Olá, eu sou Luiz Porta e coordeno a área de qualidade do cliente e identidade visual das concessionárias da Nissan do Brasil. Quando falamos em satisfação do cliente, queremos entender como foi a sua experiência dentro da jornada de compra ou de serviço em uma de nossas concessionárias. Na Nissan do Brasil e na região, estamos centrados no cliente. Temos duas principais métricas, o SSI, que mede a satisfação com vendas, e o CSI, que mede a satisfação com pós-venda. Ambos os indicadores são medidos através da pesquisa digital QuickVLC, que significa voz do cliente, em português. O principal benefício dessa nova metodologia é que ela permite entrar em contato rapidamente com o cliente em até 72 horas. Caso o cliente se demonstre insatisfeito com o atendimento, a concessionária pode entrar em contato em até 24 horas, tendo até 7 dias para resolver o problema do nosso cliente e melhorar a sua satisfação. O mundo mudou e clientes exigem experiências cada vez mais personalizadas. Com o QuickVLC, somos capazes de ouvi-los e melhorar sua experiência imediatamente. Estamos gerando relacionamentos de longo prazo por meio da satisfação de nossos clientes. Isso foi Queremos Saber.